Bom dia, mais um dia na correria pra variar, agora são sete e meia, nós estamos indo na barbearia, daquele talento no cabelo, na barba, porque hoje tem ensaio fotográfico, hoje o dia tá bem corrido galera, bora acompanhar, vamos que vamos. É isso aí galera, cabelo cortado, agora vamos buscar as meninas para as fotos e agora vamos no salão também Fildora ali em Jundiaí, vamos que vamos, a correria não para. É isso aí galera, acabamos de fazer a make daquele talento no cabelo, reta final, o top Eduardo Pires, siga-me no Instagram, é isso aí, confere nosso trabalho. Oi gente, hoje eu tô aqui com ela, com o Guilherme, a Kate, logo terá mais novidades pra vocês, beijos, tchau. Oi gente, mais uma mudança de look, pegada mais underground, já já a foto sair na íntegra. Beijo gente, tchau tchau. Tchau. E é isso aí galera, finalizando aí com sucesso, mais um ensaio, tamo junto, até a próxima. E é isso aí galera, agora são seis e meia da tarde, fomos no shopping, bateu aquele rango, na correria acabei esquecendo de filmar pra vocês e agora estamos partindo pra finalizar o dia. É isso aí, uma boa noite aí pra todos. Tchau. 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 Tchau.